Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô gravando esse vídeo de teimosa, tá? Porque eu sei que vocês adoram ver vídeo arrumando mala, mas olha o meu estado, gente. Só pela misericórdia, né? Então relevem, porque assim, véspera de viagem, aqui em casa fica tão corrido, tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra deixar pronto, tanta coisa pra arrumar, que assim, a própria pessoa é a última coisa que a gente lembra, né? Vou gravar vídeo pra vocês arrumando mala pra Geri e Fortaleza. A gente vai passar 10 dias viajando. A gente vai pra Fortaleza, Canoa Quebrada e Gericoacoara. Então desde já se inscreve aí nesse canal pra você não perder essa viagem sensacional que eu planejei pro Bruno de presente, eu que vou dar a viagem pra ele de presente de aniversário, como vocês já sabem. Eu dei pra ele de dia dos namorados a viagem pra ele curtir de aniversário, porque aqui é assim, a gente junta os presentes em um só. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer agora e vou arrumar as malas também, arrumar mala, arrumar necessaire e aí nos próximos vídeos daqui pra frente vai ter o vlog da viagem. Então já se inscreve e fica ligadinha também lá no meu Instagram pra vocês não perderem nada. Gente, eu acabei de fazer uma lista porque são 10 dias de viagem, tá? E eu não faço ideia se tá bom, se tá ruim, se tá sobrando ou se tá faltando. Mas quando eu começar a organizar as coisas eu vou ter uma noção melhor. Então eu vou mostrar pra vocês, ó, a minha mala de Geri. Quatro vestidos, sendo dois longos e dois curtos, lembrando que são 10 dias de viagem, tá? Cinco shorts coloridos, aqueles mais arrumadinhos pra sair à noite. Três saias, sendo saia curta ou saia longa. Cinco shorts jeans pra usar durante o dia, em cima de biquíni, pra fazer passeios e tal. Oito t-shirts, camisetas mesmo assim. E oito blusinhas mais arrumadinhas. Por quê? Tem oito blusinhas mais arrumadinhas e dois vestidos. Então aqui é pra sair à noite. Então dessas oito aqui, eu posso usar uma por dia e ainda tem dois vestidos pra usar. Foi essa conta que eu fiz. Dois pijamas, uma jaquetinha mais assim de manjaquetadinhas e tal, às vezes um dia que estiver ventando muito e tal. E uma calçadinhas. Aí de calcinhas, eu sempre levo bem mais calcinhas do que a quantidade de dias, apesar de que como a gente vai ficar em apartamento, vai dar pra lavar a calcinha. Mas eu coloquei quinze calcinhas, até porque não quero deixar suja desde o começo da viagem até voltar pra casa. Mas como tem esse negócio de, ai, de manhã vai pra praia tomar banho, aí volta pra casa, coloca calcinha, vai almoçar, de tarde coloca biquíni, de noite outra calcinha. Então é sempre esse rolê, assim, eu sempre boto a mais. Então eu coloquei quinze calcinhas, duas meias, três sutiãs, meias eu coloquei, tipo, só se eu sentir muito frio no pé, à noite, alguma coisa assim, porque eu vou pra praia, né? Coloquei cinco biquínis, dois maiôs e saídas de praia. E aqui coloquei um chinelo, três rasteirinhas e uma sandália mais arrumadinha pra também sair à noite. Então foi isso que eu arrumei, gente. Eu vou organizar agora, colocar na mala e ver, disso daqui, o que que eu acho que precisa melhorar. Gente, separei aqui algumas coisas. Eu tô tentando levar peças bem coloridas, porque é praia, então tô tentando evitar, tipo, branco, preto e cinza. Então tô levando aqui algumas t-shirts, camisetas mesmo, tá amassada, mas a gente vai levar ferro pra passar. Então na mala também amassa tudo, né? Então nem tô me pegando a roupa amassada. Aí aqui, aqui tô levando três saias, então uma jeans, uma azul e essa daqui listrada. Aí de blusinha eu ainda tô decidindo, que essas aqui são as que eu comprei pra ir agora, né? Então essas aqui. E essa aqui é uma t-shirt também. Mas tô decidindo se eu levo todas, se eu deixo alguma, até porque tenho roupa em casa. E eu não quero, assim, levar só as roupas novas e ingerir, porque, gente, tem outras viagens pra fazer depois. E aí depois, nas outras viagens, não vou ter nada de novo pra usar. Então, por exemplo, que nem entre essa blusa lilás e essa daqui, eu posso levar uma e deixar a outra pra uma próxima viagem. Ou uso agora e depois uso de novo também, né, gente? Que é só lavar e usar de novo. Mas, às vezes, pras fotos, né, fica legal, tipo, às vezes usar uma, depois usar outra. Enfim. Aí aqui são os shorts coloridos, assim, ó. Então tem alguns aqui, eu tô vendo que, claro, que eu peguei mais do que deveria. Mas peguei coloridos, peguei preto também. Peguei opções bem coloridas, ó. Tá vendo aqui? Peguei amarelo, que eu quase não uso amarelo, mas achei que ficaria legal. Aí aqui, shorts jeans, basicamente um, é... Aqui tem cinco ou seis com o preto, por quê? É um por dia, né, gente? Eu vou ficar dez dias, então até vai faltar, mas daí a gente repete os shorts. Lava e repete. E aqui tem o conjuntinho, um conjuntinho que eu comprei também separado. Aqui uma calcinha sem costura, daquelas pra usar com vestido fininho, com, né, coisa fininha. Então deixei uma calcinha aqui, meu tapa-olho novo também, dois vestidos curtos e aqui um vestido comprido. Eu tenho que ir na costureira buscar oito horas da noite. Tá marcado pra eu ir buscar os vestidos que eu mandei colocar um botãozinho, assim, na parte do peito, pra não mostrar o peito. Então eu tenho que buscar e vou levar um vestido vermelho. E aqui, gente, são as blusinhas mais arrumadinhas, assim, pra sair à noite, coisa assim. Olha a bagunça que eu vou deixar. Mas, enfim, aqui mais pra sair à noite, blusinhas mais arrumadinhas e tal. Então também tô tentando ver daqui, dessas, ó, tudo bem colorida, tá vendo? Uma de cada cor, realmente, assim, pra não repetir, sabe? Cores. Claro que a blusinha não importa repetir, mas, por exemplo, gosto de usar cores coloridas, assim, pra fazer uns looks legais. Então tô aqui tentando ver se uma coisa vai combinar com a outra, porque também é importante, né? Não adianta eu pegar um carnaval de roupa colorida e uma não conversar com a outra. Tem que conversar pra eu poder usar lá. Então eu vou tentando, tipo assim, montando os lookinhos e tal. De jeans eu até não me importo muito, porque é o que eu vou usar mais na praia, de biquíni e coisas assim. Mas eu tô falando mais dos shortinhos pra usar à noite, sair pra jantar e coisas assim. E em relação às blusinhas também, porque precisa ornar. Tipo, às vezes eu tô levando tudo shorts largo com blusinha larga, vai ficar tudo feio. Então eu tenho que ver dessas blusas quais shorts que vai ficar legal com essas blusas, pra gente já levar tudo meio encaminhado. Eu gosto de levar os lookinhos meio prontos. Tipo, às vezes eu tô levando tudo. Uma coisa muito importante é que a gente não tá cogitando lavar as peças lá, tá? A gente vai ficar em apartamentos, em Airbnb, mas a gente nem sei se tem máquina de lavar roupa, pra ser bem sincera. Então a gente tá levando roupa o suficiente pra ficar 10 dias sem precisar ficar lavando as coisas. Fora roupa íntima, né? Que aí eu acho que também se precisar dá pra lavar até no chuveiro. Mas a gente tá levando peças pra que a gente não precise lavar. Se precisar, se a gente precisar muito de alguma peça que tá suja e precisa lavar de novo, a gente dá um jeito. Mas a gente tá pensando em levar peças o suficiente pra ficar 10 dias sem lavar. Então como é que eu organizo? Eu peguei aqui um shorts preto, então ó, esse shorts preto... Gente, roupa de gente feliz tem pelo de bicho, tá? Decorem essa frase. Roupa de gente feliz tem pelo de bicho, ó. Cheio de pelinho de pérola e canela nas minhas roupas. Shortinho preto, que combina tanto com essa blusinha aqui pra sair à noite, tanto com essa que é vermelha. Ó, mais socialzinho, mais arrumadinho. Então, esse lookzinho aqui já forma dois looks. É duas blusinhas com um shorts, entenderam? Então aqui já tem dois lookinhos. Aí agora, esse shortinho aqui, roxinho, lilás, né? Na verdade, lilás. Ele vai tanto com essa blusinha preta, quanto com essa própria blusa lilás, que fica tipo um look bem monocromático, sabe? Ó, acho que vai ficar bem bonitinho. Então, também, mais dois lookinhos aqui. Um shorts com duas blusinhas também. O bom de roupa de verão, gente, é isso, ó. Coube tudo aqui. Todas aquelas blusinhas, vestido... Eu ia falar que ia levar um vestido vermelho, não vou. Vou levar esse laranja e esse aqui. Fui buscar na costureira, acho que prefiro esse do que o vermelho. O vermelho eu uso em outra ocasião. E ainda tenho que colocar biquíni, mas ó, tá fechando super de boa, gente. Super de boa mesmo, vou colocar os biquínis nos saquinhos agora. E até vou ver o que eu vou levar de saída de praia, essas coisas, mas também cabe tudo aqui bem de boa. Coloquei aqui as minhas roupas de praia e eu percebi que eu gosto de biquíni verde, hein, gente? Ó, esse aqui até tá perdido, que esse aqui eu não vou levar. Mas ó, um biquíni verde, maior verde, biquíni verde, outro biquíni verde. Gente, outro biquíni verde. Então assim, eu tô decidindo. O que que aconteceu? Eu comprei alguns vestidos na Shine, 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 sei lá o que vocês quiserem falar. Comprei esses quatro biquínis aqui na Shine. E aí, lembra que eles estavam enormes pra mim? Eu mandei ajustar. E aí, eu dei uma calcinha desse biquíni aqui pra cortar por cima. Só que ficou apertado. A costureira cortou em cima certinho, só que ficou apertado, tipo, ficou pequeno, sabe? Então não ficou muito confortável de usar, que são esses quatro. Esse daqui foi o que melhor ficou, esse rosinha, assim. Agora, esse verde tá só pela misericórdia, tá muito apertado na calcinha. Só que o bom é que ele tem uma saia junto. Então, às vezes, a gente tá em algum lugar que eu não vou ficar direto com a calcinha do biquíni. Eu posso ficar com a saída de praia, com a saia. Então, eu tô vendo o que que eu levo. Eu queria levar cinco biquínis. Então, esse daqui é um que eu quase... Eu comprei em 2018 e eu usei uma única vez. Porque ele é aquele modelo sutiã. E eu não gosto muito desse modelo sutiã. Mas eu vou levar, porque ele é lindo, maravilhoso. E eu não vou deixar de usar ele. Já deixei de usar uns dois verões. Em 2019 e em 2020 eu não usei. Só por conta de que ele tem aquele... Alça de sutiã. E eu gosto da alça de biquíni no pescoço e não na trás pras costas. Então, eu tô pensando em levar esse. Esse daqui também. Que são, tipo, dois biquínis que eu sei que me servem, sabe? E aí, escolher dois aqui da Shein. Então, esse que eu gosto. E aí, escolher entre um desses. Acho que outro verde, talvez não, sabe? Talvez, em vez desse daqui, daí eu não leve esse aqui. Ai, gente, não sei. Tô pensando. Vou ver como é que ficou a calcinha desse azul. Acho que talvez eu leve o azul. Ou o vermelho. O vermelho também ficaria legal, né? E aí, eu tenho aquelas saídas de praias aqui. Eu tenho essa saída de praia. Que ela combina muito com esse biquíni. Só que esse biquíni eu não vou levar. Porque ele tá muito velhinho já. Então, essa saída combina com esse biquíni. Tem esse biquíni que eu comprei pra Natal. O ano passado também. Só que esse biquíni, gente, é muito fajuta, sabe? O acabamento dele é muito fraquinho, assim. Não gostei muito dele, não. Mas como eu já usei nas fotos de Natal. Agora, não vou levar pra essa viagem. Vou deixar pra usar em outra viagem. Aí, tem aquela. É um kimono. E aí, eu tenho esse blusão rosa. E esse daqui é uma calça. Então, eu tô vendo, assim, o que eu consigo organizar daqui. E aí, eu vou levar nesses saquinhos que veio. Ó, o biquíni da Shen. E aí, eu vou levar os biquínis tudo dentro aqui. E eu boto aqui em cima, assim, ó. Vai dar super certo também. E de chinelinho, passei e peguei essa Havaianas aqui. Porque a minha, gente, eu tenho a branca, ó. Só que tá encardida, coitada. E já tá até fundo aqui no dedo, ó, sabe? Então, como é branca, ela tá encardida. Tá suja, claro. Mas ela já tá encardida. Então, acho que não é tão legal. Eu peguei, passei e peguei no preto. Que daí, pelo menos, a pretinha, ela é mais discreta no sentido de sujeira, né? Aqui ela é bem chamativa, mas não suja tanto, pelo menos. Bora, que tá quase acabando. Gente, fechei. Eu vou dividir a mala com o Bruno. Então, uma parte vai pra ele, uma parte vai pra mim. E aí, consegui fechar. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Ó, finalizamos com sutiã. Não tá ideal esse local pra ele, mas vai aqui mesmo. E aí, aqui eu coloquei um sutiã daqueles que cola. Aqui eu coloquei calcinhas. Isso aqui é de calcinha. Esse daqui é saída de praia. Esse daqui é saída de praia com biquíni. E aqui, mais dois pacotinhos de biquíni. E aí, isso que tá assim, aí embaixo tá as roupas normal, né? Coloquei maiô também e tal. Tô levando cinco biquínis e dois maiôs. Aí, aquelas blusinhas de proteção solar e tal. Tô levando dois sutiãs e eu vou com um branco. Então, um de cada cor, né? Um só de colar, que não tem alça, não tem nada nas costas. Um preto, um chocolate e um branco. Aí, se precisar, eu lavo, né? Apesar que eu acho que eu vou ficar mais de biquíni do que de sutiã em si, mas, enfim. E é isso, gente. Essa aqui foi a minha mala. Agora, a parte de calçados. Eu separei aqui. Então, vou levar o chinelinho. Tô vendo se eu vou levar a rasteirinha verde e a rosa ou só a rosa. Tô pensando ainda. Vendo o que eu vou levar. O chinelo branco não vai, porque tá encardido, vai ficar em casa. Então, tô pensando aqui. Eu acho que eu vou levar o preto. Eu vou levar a rosa. E aí, eu vou levar uma de glitter, que eu nem sei onde é que tá agora. E aí, eu tenho que separar a minha maquiagem também, que vai naquela necessaire. Nessa necessaire aqui, ó. Que é de plástico, né? Então, vai a minha maquiagem aqui, skincare e tal. E aí, protetor solar, etc. Acho que eu vou colocar em outra necessaire. Tá até sujinho aqui, ó. Eu vou colocar em outra necessaire, o que for de corpo, né? Protetor solar, desodorante, perfume, etc. E é isso, gente. Então, eu não vou terminar de gravar pra vocês, porque aí eu acho que produto pessoal, cada um sabe o que gosta, maquiagem e tal. E aí, os calçados, então, eu vou com essas duas aqui. E eu tenho mais uma... com essas aqui, eu tenho mais uma rasteirinha de brilho. E no meu pé, eu vou com um tênizinho, sabe? Um tênizinho branquinho, assim, de bater mesmo. Porque, às vezes, quer fazer uma trilha, sei lá. Vai, que surge uma trilha pra fazer, vai de tênis. E aí, é isso, gente. E aqui, eu vou colocar necessaire. Isso daqui vai dentro da minha mochila, tá? Então, eu vou com aquela... A gente vai com uma mala grande dessas. E aí, eu vou levar essas coisas na mochila. Ai, gente, é isso. Então, óculos de sol também. Tem alguns aqui na sacola, ó. Aqui na sacola. Vai tudo na mochila. Essa parte de acessório, câmera, notebook. É... Produto calçado. Tem... vai tudo na mochila. Vou dar um jeito. Não sei como, né? Operar um milagre. Mas vai dar certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal pra não perderem nenhum vídeo da viagem. E aí, vocês vão me ver com todos esses lookitos aqui por lá. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.